Eu não penso que minha vida chegará ao entardecer Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos irmãos Vou para o alvo eu vou, quero saudar a todos que estão me acompanhando E quero começar para cima, para o alto, para Deus, essa música Vou para o Alvo Que tal nós esta semana estabelecermos isso? Jesus é o alvo da minha vida, por isso sigo esse caminho E você nosso convidado, como é que foi seu final de semana? Espero que tenha sido bom, maravilhoso E claro, com a missa, se foi a missa, é a semana com a graça de Deus Quero saudar a todos que estão acompanhando A partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90,9 Rádio Clube FM 101,5 E as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento Saúdo a você da TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais O mundo inteiro Vou para o alvo eu vou Nada me impedirá É o meu salvador Filhos queridos Deixa a alegria contagiar tua vida Deixa a alegria O entusiasmo A vontade de viver Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Senhor É uma semana que começa E nesta segunda-feira Pedimos as graças necessárias Para bem viver Viver segundo os teus princípios Viver segundo a tua palavra Viver Pela ação do Espírito Santo Então Senhor Desde já Em cada minuto desta semana Cada hora Cada dia Manda teu Espírito Santo Sobre nós Inspirando-nos Inspirando-nos Movendo-nos Senhor O teu Santo Evangelho Nos faz abrir esta semana Reconhecendo o teu poder O teu grande poder Sobre nós O Evangelho Nos fala Que tendo atravessado O mar da Galileia Chegaram em Genezaré E nos conta até um detalhe Que amarraram a barca E logo que desceram da barca O reconheceram Jesus Dá-nos a graça De também O reconhecê-lo Dá-nos a graça De sentirmos a tua presença Em nosso meio E Senhor Eu te peço Com muita humildade Desça à margem Da nossa vida Desça Senhor Vem em nossa história Você que está Sabe Deus Vivendo o que? Jesus Vem Desça Mostre o teu poder Mostre a tua graça Porque diz que o Senhor Teve uma recepção Calorosa De fé Porque as pessoas De toda a região Levavam os doentes Doentes Deitados Nas camas Nos leitos As pessoas Levavam Todos os doentes Até próximo De Jesus Na cidade Nos campos Colocavam os doentes Nas praças Pediam Que Jesus Tocasse Que pelo menos Tocasse Na barra De sua veste Então filho e filha Eu quero que nesse momento Você sinta essa presença De Deus Que desembarca Na tua vida Que desembarca Na tua história E se eles o fizeram A ponto de o evangelista Marcos contar Que eram tantos Que colocavam Nas praças Imagine Entre na cena Aquela praça Repleta De gente doente E o Senhor Andando E as pessoas Tentando tocá-lo Nem que fosse Na barra De suas vestes É o evangelho De hoje Eu quero que você Nesse momento Diga Senhor Eu quero tocá-lo Eu quero sentir A tua presença Eu quero sentir O teu poder Agindo em minha vida Leva embora Essa doença Senhor Leva embora Senhor Essa doença Que está me afligindo Seja o alcoolismo Dentro da minha casa Seja as drogas Que tomou conta Mas também Essa doença física Impõe as mãos Sobre a doença física Tem uma parte Do teu corpo Que está doente Coloque a mão E diga Senhor Eu tomo posse Eu tomo posse Nesta ferida Que não está cicatrizando É diabetes Seja o que for Já passou tantos remédios Já foi em tantos médicos Essa psoríase Que não sara Que incomoda Do couro cabeludo Que desce para os braços Senhor Tira essa psoríase Senhor Eu acredito Na tua palavra Eu acredito No teu poder Você que está com um órgão Que fez exame E o órgão Não está bem Está crescido Está paralisando Fígado com gordura Senhor Deus Faça um milagre Faça um milagre Não porque eu mereço Para que eu seja Edificado na fé Para que aqueles Que estão perto de mim Sejam edificados Você que está Com um pensamento Suicida Pensando em tirar A própria vida Não há motivos Para isso Nada Nada justifica isso Pensamentos ruins Admitindo Eu estou com pensamentos Vingativos Leva embora Senhor Com teu poder Leva embora Senhor Com a tua graça Eu tomo posse Desta libertação Eu tomo posse Desta libertação Diga isso Para você mesmo É para mim Hoje o evangelho Esse momento É para mim É o Senhor Que me permite Tocar na barra Na orla Do seu manto Na barra De sua veste É o Senhor Que está estendendo A mão E curando Filhos e filhas Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo E você marca Esse horário De cura De libertação Que já aconteceu E olha Você vai guardar Para você Você vai testemunhar Padre eu quero falar Com o Senhor Então se não consegue Falar comigo Pelo menos ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 Você senta agora E deixa seu testemunho Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas E lembra que eu falei Sacristão Se você Você vai me lembrar Na segunda-feira Toca o sino Sacristão Se você vai me lembrar E hoje ele está Está dormindo Mas tudo bem E ele cumpriu Porque me lembrou Eu vou ler o testemunho E você vai entender É de São José É de Poá São Paulo Padre Padre Eu ganhei uma imagem De São José Dormindo Você conhece Essa imagem Né? Da minha filha Rita de Cárcia E fiz um pedido Para que São José Plantasse no coração Do meu filho Diego A semente do trabalho Ele não tinha interesse Em trabalhar E também não comparecia Nas entrevistas Que era chamado Ele fazia inscrição Em concursos Mas não comparecia Para realizar as provas Meu filho já tem Vinte e nove anos Não mostrava interesse Algum de trabalhar Ouvindo seu programa Experiência de Deus Fiz um pedido A São José Escrevi num papel E coloquei Embaixo da imagem De São José E pedi Que São José Pedisse junto a Jesus Que plantasse No coração Achei tão bonito isso Plantasse no coração Do meu filho A vontade De trabalhar E caso eu conseguisse Alcançar essa graça Faria um terço Completo De crochê Do colchão De São José Entregaria para o Senhor Padre Eu alcancei a graça E fiz o terço Meu filho Foi chamado Para trabalhar Com a graça de Deus Está perseverante Meu filho Mudou da água Para o vinho Viva São José Glória a Deus Toca o sino Sacristão Graça recebida Graça testemunhada Obrigado Padre Reginaldo Por nos ensinar A ter fé Maria Zilda Alba E está aqui meus irmãos Olha aqui o colchão De São José Eu quero mostrar Ela fez muito bonito Cinquenta colchãozinhos Que quer dizer O terço É o terço Que aí vai ser emendado Aqui E vai dar As 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 Ave Marias E depois os Pai Nossos De cor diferente Deus seja louvado Filha Sabe o que eu quis mostrar? Porque tem gente que fala Que eu não recebo as coisas Recebo sim Nem tudo eu consigo mostrar aqui Evidentemente Mas quando eu li esse testemunho Plantar a semente da vontade Do trabalhar Glória a Deus Toca o sino Sacristão Meu abraço A Maria Zilda Alba De Poá Escuta esse testemunho Enquanto eu arrumo aqui o estúdio Que virou uma bagunça ali Solta esse testemunho aí Meu nome é Isabel Sou de Imbituva, Paraná E escuto pela Rádio Ondas FM Gostaria de dar o meu testemunho Pois o meu pai Estava fazendo tratamento Para o câncer de próstata E ele não estava nada bem Pois os tratamentos As radioterapias Estavam dando muitos Muitos problemas Ele estava usando sondas Nossa Muitas dores Muita dificuldade mesmo Com o tratamento Aí estávamos em Curitiba E o meu irmão Levou ele na missa Do Padre Reginaldo E conversaram com as mulheres lá E logo ao terminar a missa O Padre Reginaldo Atendeu o meu pai Na sacristia E fez a unção dos enfermos Câncer na próstata E graças a Deus Meu pai foi curado Hoje ele está bem Não usa sonda Não ficou com incontinência urinária Amém E a gente agradece muito a Deus Pois foi um milagre A cura do meu pai Amém Obrigado Jesus Louvado seja Deus Isabel De Imbituva E pelo seu pai Que teve a cura Do câncer Da próstata E olha Nessa matéria Eu não meço esforços É verdade que eu gostaria Depois da missa Atender todos Mas humanamente falando Gente Eu não consigo Rezo a missa Com muita devoção Mas quando se trata De um são dos enfermos Ah, isso Fazemos sempre Porque foi nosso Senhor Que mandou Inclusive aproveito Para dizer Na sua paróquia Na sua diocese No Brasil inteiro e fora A unção dos enfermos É um sacramento De cura Louvado seja Deus Raimunda Seja bem-vinda Obrigado Fábio Mazzotti Sua benção Deus abençoe De onde você fala Querida Eu falo de Santarém No Pará Fica no oeste do Pará Meu abraço Interior de Belém Meu abraço A Santarém Pará Interior do Belém Como é que você acompanha Ali Raimunda Em Santarém É Graças a Deus Que foi inaugurado Um canal Dezesseis TV Evangelizar É TV Evangelizar Toca a corneta Sacristão Olha aí Querido associado Veja que coisa boa Lá Em Santarém Nós temos Canal aberto Da TV Evangelizar Graças a vocês Associados Pois não Raimunda Fábio Mazzotti Eu quero testemunhar Uma graça recebida Da minha neta No dia que aconteceu Um acidente grave Com uma vizinha nossa De 50 anos Eu fiquei Trastornada Fábio E também participo Do grupo da Legião De Maria Parabéns Antes de mais nada Parabéns Para o feminista Da Eucaristia Parabéns Por ajudar A ser igreja Continua Obrigada E quando eu cheguei Da visita Mais 5 horas da tarde Um filho meu Disse a sua mãe A Patrícia Foi para o hospital Com a Vitória Ela foi consultar Eu passei meio dia Lá A Vitória estava bem Aí Eu disse E ela tinha consulta marcada Quando ela tem consulta marcada A mãe dela me fala Eu liguei para a minha filha Lá para a UPA Estava o pai e a mãe chorando No telefone Minha filha O que foi que aconteceu Mamãe A Vitória Ela passou mal Parece que ela ficou cega Não enxergava a gente E com dor de cabeça Desmaiou no braço do pai dela Até o senhor Para cá E aqui o médico Já vai encaminhar Para o pronto-socorro Porque a minha filha Eles estão pensando Que ela está com energite Ah padre O senhor não sabe A minha agonia Eu rezo de joelho Mas esses tempos Tem uma dor no meu joelho Que eu estou pedindo Que o Jesus da Santa Chaga Me ajoelhei E o senhor Jesus da Santa Chaga Deixa que isso aconteça Para a minha neta Pelo amor de Deus Sim Pelo amor de Deus Olha a minha virgem mãe Na sua senhora da cabeça Que a minha filha A dor de cabeça Foi tão grande Que a minha de maior Sim Aí ela foi para esse isolamento Eu fiquei triste Mas confiando em Deus Na Santa Chaga de Jesus Sim E eu pedi Me ajoelhei e rezei Ó senhor da Santa Chaga Pelas mãos de Maria Nossa Senhora da cabeça Não deixa que isso aconteça Isso Ela fez Aí ela ficou lá internada E eu continuei rezando E pedindo E acompanhando A sua oração O padre que eu acompanho Todo dia das três horas Toda oração De manhã E aí eu pedindo E pedindo Aí fizeram um exame Para saber se era Tirando Não sei o que Desconheço dela Sim E graças a Deus Não deu no mestício Amém Aí pediram outro exame Que era para saber Se era Como é aquela doença Que a criança desmaga Epilepsia Epilepsia Aí o pai pagou Particular Porque o suio não cobre Aí o pai pagou Esse exame Aí com outro dia Ela passou cinco dias No hospital A bichinha estava Estava groga Porque tomava muito remédio E remédio que eles passam Porque não sabem Nem o que é a doença Que a criança tem Eu sei Deixa eu encerrar Padre A graça maior Não deu nada Dessas coisas Amém Amém Graças a Deus A santa estrada de Jesus E esta oração Que veio Para a nossa cidade Para as pessoas Que tem fé Eu sei padre Que a minha fé é pouca Mas tudo que eu peço A Deus Pela santa estrada de Jesus Eu alcanço Porque Deus é maravilhoso Apesar eu digo Senhor Não olhe meus pecados Mas a mim A pecadora Eu faço as coisas erradas Eu sei que o Senhor Me escuta Minhas orações Muito obrigado Amém Raimunda 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 Eu tenho que ir para o intervalo Você pode esperar um minutinho Que eu tenho um pedido para você Você pode esperar? Posso Eu vou para o intervalo Eu volto já Gente Volto falando para a Raimunda Lá de Santarém Pará E volto com a leitura orante Hoje o Salmo 132 Volte comigo Mas eu estou com a Raimunda Raimunda Então me diga o nome da sua neta Minha filha É Vitória Caroline Então diga Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pela graça recebida Pela graça recebida E a Raimunda Graça alcantada Graça testemunhada Ela sabe tudo Raimunda Então o que ela está falando Ela escuta a experiência de Deus E às três horas da tarde Tem o texto da Santa Enxagas A novena da Santa Enxagas Pelo rádio Pela televisão Inclusive está disponível Qualquer televisão Qualquer rádio Que quiser gratuitamente Raimunda O que eu falei Que eu ia te fazer um pedido Mas você não precisa Me dar a resposta imediata não Já que você é uma pessoa Tão envolvida com Deus Ali Ministro da Eucaristia Visita os doentes Devota das Santa Enxagas Que tal Você se tornar uma mensageira Da capelinha das Santa Enxagas De Jesus Vale Eu gostaria de saber Como Como é Porque eu estava rezando Antes eu fui visitar Uma senhorinha E nós rezamos Na televisão Ela Que ela gosta também Lá na Salvatão Longe daqui Não é difícil Não é difícil não Filha Mas é coisa mais simples Você entra em contato Conosco Você liga Você liga E fala com a nossa equipe E aí eles fazem um cadastro Você apresenta Porque a capelinha Eu estou fazendo isso Muita gente não entende Porque a capelinha Não pode ser um adorno De casa Porque se eu Às vezes tem gente Que compra as coisas Não, isso aqui vai ser Meu vaso Isso aqui vai ser Meu enfeite E a capelinha Não é para ser Enfeite de casa Então você liga Para uma pessoa E ela vai te orientar Você arruma Trinta Trinta Vinte Nomes Para passar a capelinha E aí você Se torna uma mensageira Pode ser? Pode, padre Não Mas você vai pensar Você vai pensar Minha filha Mas eu vou te dar um número Você tem como anotar aí? Eu vou Vou aqui Pegar uma caneta Isso Pega a caneta Enquanto o outro Está pegando a caneta Lá também Tá É zero quarenta e um Zero quarenta e um Três dois Três dois Dois um Dois um Sessenta, setenta, né? Não Vinte e quatro Meia quatro Meia quatro Ah tá Calma Eu não tenho Não tenho pressa, não Quando é para evangelizar Zero quarenta e um Três dois Dois um Anotou? Falta só o Zero quarenta e um Três dois Dois um Meia Dois um Meia quatro Vinte e sete Vinte e sete Deus abençoe Raimunda De Santarém Pará TV evangelizar Canal dezesseis Arquidiocese De Santarém Arcebispo Dom Irineu Romã Escute esse testemunho Sou uma filha de Deus E falo de Londrina Paraná Eu te ouço pela Rádio Alvorada Padre conheci um rapaz E eu gostava muito dele Íamos na mesma paróquia Ele era tudo o que eu tinha pedido Para Deus Mas ele não queria nada sério comigo Ele tinha sofrido no antigo relacionamento E estava com medo Padre eu fiz todas as suas novemas E nada dele me valorizar Nada de me pedir em namoro Eu vi muita gente testemunhando aí no rádio Sobre São José E falei para São José Quero ver São José Se o senhor é tão poderoso Se o senhor é tudo isso mesmo Que o povo testemunha no rádio Comecei a fazer a novena Olha aí Colocou em prova São José Comecei a pedir para São José Que revigorasse ele Que trouxesse ele pronto para o namoro Ou então Que afastasse ele de mim De uma vez por todas Padre foi incrível Ele começou a mudar Postou fotos nossas Nas redes sociais Se arrependeu por coisas Que tinham me feito Me chamou para conversar E falou que queria namorar Eu quase não acreditei Padre Ele já me levou Para conhecer a família dele Estamos super bem Vamos na igreja Toda semana Padre Foi uma bênção que aconteceu Obrigado São José Pela graça E me perdoa São José Por ter duvidado Hoje eu afirmo São José rezou São José providenciou Toca o sino Se é cristão Amém Filhos queridos Eu ia até falar outra coisa Mas agora nós vamos já Para a leitura orante Bíblia aberta Cartilha de Oração Fala comigo Fala comigo Jesus Meu Senhor Salmo 132 A promessa de Deus É E se acha que Deus falha Meu filho Mas quero ver falhar Fala comigo meu Jesus Pega tua Bíblia aí Nessa segundona Meu filho Você vai falar Segundora Segunda brava Não Segunda da graça Se você foi a missa Onde Eu puxo a orelha mesmo Meu filho Porque católico Que se preze Vai na missa no domingo Tente essa conversa não Ó Senhor Deus Lembra de Davi De todos os seus sofrimentos Lembra da promessa Feita a Davi Lembra desse juramento Que ele fez a ti O Senhor O Deus de Jacó Ele prometeu Agora é Davi falando Tá Promessa de Davi A Deus Eu não vou para casa Nem vou descansar Não vou me deitar Nem dormir Enquanto não encontrar Um lugar para o Senhor Uma casa Para o poderoso De Jacó Filho Preciso explicar Porque você tem que entender Sem pressa também Que o povo andava no Egito Na terra Perdão No deserto Rumo a terra prometida Então o povo Era beduíno O que era assim? Eles andavam Hoje eles estavam aqui Desamavam Ficavam uns dias Desamavam as barracas Iam para o outro Então era natural Que a arca Onde continha Um pouco de Tomásimo Do Maná A vara de Araão E as pedras da lei Viviam numa caixa Que a gente chama de arca Significava a morada de Deus Com os dois Serafins em cima Arcanjos, né? Em cima E andava de tenda em tenda Quando eles chegaram Na terra prometida O povo passou de Peregrinos De beduínos Para sedentários E naturalmente A tenda começou A alugar a casa E Davi construiu O templo Mas ele se deu conta Que ele estava Num palácio E a arca Da aliança Ainda estava Numa tenda Foi quando Davi Falou Eu Um pobre mortal Tenho palácio E o Deus de Jacó O Deus que nos libertou Está Embaixo de uma tenda Não Eu vou construir Para Deus Um templo Só vou contar Para vocês Tá? Esse é o tema Do próximo livro Do ano Cerco de Jericó É Você vai ver Vamos lá Davi prometeu Em Belém Ouvimos falar A respeito Aí ó Arca da aliança E nós encontramos Nos cantos De Jearim Então dissemos Olha que lindo Vamos a casa Do senhor Vamos adorá-lo Diante do seu trono Vamos a casa Do senhor Vamos para junto De Deus Vamos adorar Diante do seu trono O senhor Vem para o seu templo Com a arca Da aliança Que representa O poder E ali ele fica Para sempre Que os teus sacerdotes Façam sempre O que é certo Que os teus servos Fieis Gritem de alegria Ó senhor Fizeste uma promessa Ao teu servo Davi Agora é a promessa De Deus a Davi Antes foi de Davi Para Deus Agora a promessa De Deus a Davi Tu não voltarás atrás Ó Deus Que fizeste a Davi Farei com que Que um dos teus filhos Seja rei E ele reinará Depois de você Se os filhos De vocês Fossem fiéis Aliança Os mandamentos Que lhe dei Também os filhos Dele sempre serão reis O senhor O senhor O senhor Deus escolheu Monte Sião Ele quis que sua casa Fosse ali E disse Ali viverei Para sempre Aqui é o que eu quero Reinar Darei tudo Com fartura A Jerusalém Darei muito Alimento Ao seus pobres Abençoarei tudo Abençoarei tudo Padre Não estou entendendo Nada O que eu posso Rezar Calma meu filho Que pressa é essa Quem tem pressa Come cru Eu vou para o intervalo E volto com a leitura orante Você volta comigo Então pega Tua Bíblia 132 Se você não aprender Às vezes eu interrompo Faço explicações Porque adianta Você lê Depois fala Ih não me tocou Não tocou Porque o senhor Não entende o contexto Também nos salmos Precisamos de contexto Eu volto já Queridos filhos e filhas Continuemos Aqui eu viverei para sempre É aqui que eu quero reinar De novo, veja Se não é uma A promessa de Deus Ele não falha Mas isso acontece Se também os homens Não falharem com Deus Entendeu isso? Se não, você vai ler isso aqui De forma mágica Deus não vai fazer Tudo de bom para nós Deus faz sempre Mas o que ele fez de bom Não ecoe em minha vida Porque eu não fiz nada de bom Darei muito alimento Aos meus pobres Abençoarei tudo Essa é a promessa de Deus Você crê na promessa de Deus? Você crê na promessa do Senhor? O Senhor está prometendo isso a você Eu acredito em Deus Eu acredito na sua promessa Eu quero ir para a casa do Senhor Eu quero viver os seus mandamentos Eu quero viver a sua graça Eu quero viver os seus princípios Eu desejo e me comprometo hoje Em tudo fazer a vontade de Deus Eu Pela graça de Deus Serei fiel a Deus Amém Filhos queridos Diga isso para você mesmo Eu creio nas promessas de Deus Eu me proponho a ser fiel a Deus Porque Deus nunca falha Eu creio que Deus fará tudo para minha salvação Amém Filhos queridos Juscelia Que a paz do Senhor esteja com você Amém Deus abençoe Fala um pouquinho mais alto, minha filha Sim, o Senhor está me ouvindo? Estou, agora sim De onde você fala, filha? Eu falo de Joaçaba, Santa Catarina Meu abraço a Santa Catarina O povo catarinense Cada vez mais presente na obra E a Joaçaba Como é que você acompanha ali em Joaçaba? Padre, eu acompanho pelo aplicativo E também tem na Nova Líder, 1470 Então, meu abraço a todos Que acompanham pelo aplicativo E a Rádio Nova Líder de Herval do Oeste, não é? Isso, eu sou saudade Ah, bom, diga lá, Juscelia Padre, primeiro eu quero lhe contar o testemunho E em seguida eu quero lhe fazer um pedido Por favor, comece pelo testemunho Primeiro eu fiz a campanha de Nossa Senhora do Guadalupe Eu não vendo Nossa Senhora do Guadalupe em dezembro Eu estava com muitas tripulações E eu tinha conseguido uma faculdade gratuita Eu tinha duas provas que eu estudava Estudava e não conseguia entender Acabei ficando em recuperação Eu fiz a novena No quinto dia Eu fiz os exames Eu tirei a mesma nota nas duas provas E passei Amém Louvado seja Deus E graça alcançada Graça testemunhada E não vai falar Só por si no sacrifício Tá certo, querida E daí, padre, é assim O ano passado pra gente foi um ano de muitas atribulações Eu perdi meu pai dia 8 de fevereiro Meus sentimentos Em abril eu fiz uma cirurgia a qual me deu infecção hospitalar Eu tive problemas sérios E ainda estou com problemas Semana retrasada eu fui diagnosticada com a doença de Crohn É uma doença que dá tanto da boca até no intestino No aparelho digestivo E o que é essa doença, filho? Ela inflama, né? Ela não tem lugar certo pra ficar Ela pode vir desde a boca Eles dizem que acomete desde a boca até no reto, né? No caso Tá certo E fora isso, perdi meu sogro Dia 10 de outubro desse ano passado também Nossa, muita perda Muita perda E de lá pra cá, sabe? De janeiro pra cá Depois que começou a acontecer todas essas coisas O meu casamento também tá indo junto Eu sou uma pessoa muito ciumenta Mas além do meu ciúme O meu marido não percebe que ele a cada dia se distancia mais Eu precisando dele, ele se distanciando Porque pra mim não é fácil também A minha situação Eu agora, eu tinha Eu estava afastada Não consegui mais o afastamento Recebi alta Sabe? Então pra mim Tudo tá sendo difícil Tá E eu tenho acompanhado muitas novenas Tenho feito todas as novenas Fiz a novena, inclusive Do presente de Deus Presente espiritual É E eu tenho acompanhado Quando eu não posso acompanhar A hora que o senhor está fazendo Eu acompanho no YouTube Tá E eu peço pro senhor Que o senhor me dá uma bênção E me iluminar Porque eu não sei mais o que fazer Eu amo muito meu marido Eu amo muito a minha família Então, Juscelia Peraí Eu já vou direto no ponto Por causa do tempo Filha Urgente Mas com uma urgência tremenda Você vai ter que Chamar teu marido E sem muito falar Vocês vão ter que se enamorar de novo Escuta o que eu tô dizendo E digo sério Porque Você já se deu conta Que o vaso está murchando Tá Então Tem que regar Como que você vai fazer Juscelia Ele só diz que sou eu o problema Filha, eu não sei Eu não quero Mas ele tá dando nome E veja Ele não tá falando de você Ele tá falando do momento Que você está vivendo Não é uma repulsa de você Não é que ele tá se distanciando É de tudo que tá vivendo E Juscelia Juscelia Você precisa de um psicólogo urgente Você precisa Você vai procurar um padre ali em Joaçaba E vai dizer Padre, tem alguém que pode me ajudar Porque filha Você precisa desabafar tudo isso Você teve muitas perdas Ele também teve perda Porque se perdeu o sogro Ele perdeu o pai E você No seu estado que está Você não percebe Pode não estar percebendo Que você está muito focada Na sua enfermidade E isso te irrita Isso te faz uma pessoa Mais sensível E sendo mais sensível Mais carente Sendo mais carente Cobra mais Então é hora de colocar os dois Colocar o pé no freio Mas Juscelia Isso é fundamental Você procurar o padre ali E ele vai te indicar Não tô dizendo que ele vai conseguir te acompanhar Às vezes não tem nem tempo E a maioria das vezes é isso Ele vai poder te indicar Ou alguém que possa te ajudar ali em Joaçaba Do ponto de vista do casal Você está precisando de um tratamento Filha E não estou te falando isso por maldade Se você continuar Se você não der atenção A devida atenção ao teu casamento Com doçura Padre, mas é doçura Agora é a hora do mel Uma colher de mel Atrai mais Do que um barril de vinagre Agora é a hora do doce Agora é a hora da ternura Você vai falar Mas eu não tenho essa ternura dentro de mim Você tem sim Lá dentro você tem Você só está vivendo muitas perdas Você está vivendo uma infecção Você está vivendo Então a hora, filha De parar e dizer Primeiro você parar e dizer assim Agora é a hora do cuidado do meu casamento Senhor, tira de dentro de mim Esse mel que eu não tenho Essa ternura E ali, filha Você vai dizer assim Senhor Ah O salmo de amanhã é isso Um mel que desce Porque é o próximo É o 133 Senhor, me dê esse mel Para que eu possa Atrair No amor Juscelia Que Deus abençoe Eu levarei no altar do Senhor A sua intenção Gente, eu volto já Tempo estourado Eu volto já Volte comigo com a novena Filhos e filhas Intercessores Coloquem nas suas intenções O nome Juscelia de Joaçaba Tem muitos intercessores Religiosas Pessoal do Ministério De Intercessão Anote esse nome Vamos rezar Porque foi muito perda Vai amargando Vai ficando difícil E Juscelia Eu levarei no altar do Senhor Joaçaba Santa Catarina Acompanha pelo aplicativo Louvado seja Deus Baixe o aplicativo Rádio Nova Líder AM de Hervaldo Oeste Diretor Mauro Roberto Dom Mário Marques Queridos filhos e filhas Mais uma vez Pense em ser Agora nesse ano de 2020 Ser um mensageiro da Capelinha das Santas Chagas Olha Mais informação É fácil Você só liga e obtém as informações 41-322-164-27 Ou manda um e-mail Mensageiros Arroba Evangelizar É preciso .com.br Se preferir Senta no site PadreGinaldoMansorte .org.br E tem lá No rotativo Ser mensageiro das Santas Chagas Vou abraçar mais E vou viver em paz Não é não? Filhos queridos Eu queria ler pra você Um testemunho Porque eu andei Fussando Nas minhas coisas Aqui E nessas viagens Muita gente me entrega Aqui tem a cartinha da mulher Que eu vou ser sincero Me deu um trabalho pra ler Porque escreveu miudinho Tá mostrando, coronha? Tá não Dá um corte ali Isso, meu filho E aí Foi transcrito Pra ficar um pouquinho maior Padre Peço que leia Meu testemunho no rádio Sua benção Sou Adriana de Maringá O ano de 2016 Foi muito turbulento Cheio de enfermidade Desemprego Sou filha de pais separados E não tínhamos contato Com o nosso pai Há anos Um certo dia Ele entrou em contato conosco Pedindo ajuda Pois devido a enfermidade Ele não conseguia fazer o serviço sozinho Como Deus é bom Eu tenho uma irmã Que tinha retornado De São Paulo Recentemente E ela Se dispôs A cuidar dele Foram muitas lutas Desespero Até chegar ao ponto Que meu pai Teria que amputar A perna direita Um palmo acima do joelho Não havia mais o que fazer A perna dele Padre Estava necrosada Era um odor muito forte Tinha bichos e larvas Na perna Meu pai estava sendo comido Por bichos vivos Como se não bastasse A bactéria passou da perna esquerda E o sofrimento Foi maior ainda Como estava longe A única coisa Que eu podia fazer Era rezar E com lágrimas nos olhos Eu pedi Jesus das Santas Chagas Que uma gota Do seu sangue Redentor Caia Na perna Do meu pai E o cure Ele não pode Perder as duas pernas Padre Em família Fizemos todas as novenas Na hora De fazer o curativo Eu lavava com água benta Padre A amputação da perna direita Ocorreu Mas graças a Deus Com a perna esquerda Não aconteceu Hoje Meu pai está curado Da doença Ele está um homem Transformado Deus curou a perna E curou a alma Ouça o senhor Todos os dias Pela rádio Colmeia 98,7 Adriana Louvado seja Deus Gente Talvez o insensível Escuta um testemunho desse Mas se imagina se fosse teu pai Distante Aparece de volta Louvado seja a cura Mas louvada Seja essas filhas Que acolheram o pai E cuidaram do pai Que testemunho forte São José Providenciai São José Ó glorioso Eu vou pegar a imagem Faz isso não Vou sim Você fica esperto aí Porque Olha lá Ó glorioso São José A quem foi dado o poder De tornar possíveis As coisas Humanamente possíveis Vim de nosso auxílio Nas dificuldades Em que nos achamos Tomais Sob a vossa proteção A causa Que vos confiamos Para que tenha Uma solução Favorável Reze Hoje Qual a causa Se escutou né Pessoas pedindo Clamando Causas na justiça Causas A serem pagas Ó São José Muito amado Em vós Depositamos Nossa confiança Já que tudo o poder Junto de Jesus e Maria Mostrai-nos Que a vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou O cuidado Da Sagrada Família Protegei Amparai Providenciai Esta causa Que agora peço Saúde física Psíquica São José Providenciai Emprego São José Providenciai Cura das feridas Da alma São José Providenciai Harmonia na família São José Providenciai Restauração do matrimônio São José Providenciai Solução na justiça São José Providenciai Amparo na velhice São José Providenciai O pão nosso De cada dia São José Providenciai Estabilidade financeira São José Providenciai Diga o que você quer Que São José Providenciai Diga agora São José Providenciai São José Alcançai-nos A graça De vivermos E morremos No amor De Jesus e Maria São José Providenciai São José Providenciai São José Providenciai Eu vou pra benção O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai os remédios Beba dessa água Senhor Senhor abençoai A missão Hoje e amanhã Abençoai Aqueles que estão em casa Abençoai Aqueles que se confiam Pelos méritos Das santas chagas Pai Filho Espírito Santo Amém Filhos e filhas Eu me despeço Mostrando o poder oculto Lembrando que ainda está disponível Evangelizar é preciso 중 One One Two Two Legenda Adriana Zanotto